Anunciado, nosso amigo administrador aqui do município de Itaió, Márcio da Defesa Civil, ele é coordenador, veio ao nosso turismo e vai falar um pouquinho mais sobre a notícia. A notícia tão esperada aqui no nosso município, foi definida as datas da entrega de documentos para o saque do FGTS. Enchete de 2015, outubro, causou grandes estragos na nossa região, no nosso município, e estava todo mundo esperando ser definida essa data e para a entrega dessa documentação. E o Márcio Farias gentilmente veio até aqui e vai falar um pouquinho mais, vai esclarecer dúvidas para o amigo ouvinte. Márcio, mais uma vez, nosso muito bom dia, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E falando um pouquinho mais sobre a entrega, as datas e a entrega dos documentos. Como vai funcionar, qual é o limite? Márcio, bom dia. Bom dia, Listeu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. É uma satisfação estar aqui podendo esclarecer as dúvidas da nossa população. A gente sabe que teve uma certa demora aí para fazer a liberação, mas é tudo trânsito, são várias coisas que a gente tem que comprovar, a caixa também tem que fazer as análises, não é só a TAIÓ. Então, a equipe que faz é a mesma equipe do Alto Vague Inteiro, então demanda bastante serviço para eles também, mas enfim, saiu, né? Então, no próximo dia 23, 24, a gente vai estar, a gente, quando eu falo a gente, é responsabilidade da caixa, mas a Defesa Civil e a Prefeitura vão estar auxiliando, então, no recolhimento dos documentos para a liberação da FGTS, para dar uma agilidade maior também e não demorar tanto ali no dia. Vale salientar também, né, Márcio, que a gente já sabe, como você já me colocou, o seu trabalho você fez, até nas suas férias, eu fui lá, fez o trabalho, mas era guardado a liberação da caixa econômica. Márcio, foi anunciado o valor máximo, limite de R$ 6.220,00 por pessoa, né? Aí fica a pergunta, o amigo ouvinte, ele foi atingido, ele pode sacar uma parcela de R$ 6.000,00? Então, pensa, talvez R$ 2.000,00 me ajuda, ou ele tem que sacar todos os R$ 6.200,00 do seu FGTS? O limite máximo é R$ 6.220,00, porém, se a pessoa quiser sacar parte desse valor, ou tiver menos que esse valor para sacar, o máximo que ele pode retirar é R$ 6.220,00. Márcio, local e data para o amigo ouvinte poder agora levar a documentação, qual o local e a data que vai ser feito esse cadastramento? O local vai ser na Câmara de Vereadores, possivelmente no plenário superior. A gente entrou em contato ontem com a Câmara, porque foi liberado tudo ontem, então a gente já acertou tudo data e os termos como ia funcionar ontem na Caixa Econômica. Então a gente entrou em contato pessoal da Câmara e está agendado na Câmara. A gente não sabe ainda bem certo se vai ser no plenário superior ou inferior, mas o local é a Câmara de Vereadores. Lembrando que no dia 23 vai ser feito o recolhimento para todos que têm direito ao saque do FGTS, então todo mundo deve comparecer no dia 23 para entregar a documentação, sendo que no dia 24 somente vai ser recolhido os documentos que ficaram pendentes de quem compareceu no dia 23, ou não pôde comparecer no dia 23, comprovado que por alguma questão tinha algum compromisso que não podia ser adiado e não pôde comparecer no dia 23, então pode entregar a documentação no dia 24. Márcio, falando um pouquinho mais com o agricultor. Agricultores que foram afetados pela enchente de outubro, moram na área rural, tem direito também? A gente tem várias pessoas que moram na área rural, porém são assalariados, que têm carteira de trabalho assinado e têm FGTS. Então essas pessoas que moram no interior e que foram atingidos e que têm saldo do FGTS, pode retirar o FGTS da mesma forma que o pessoal da área urbana. Márcio, está no nosso portal educador aqui, a lista com o nome das ruas todas para que vão poder receber o FGTS. Caso, a gente sabe também que é complicado, porque é feito um mapeamento, mas de mapas, coisas assim. E se por um acaso ficou algum endereço fora? Qual é o procedimento? Por exemplo, a pessoa pegou enchente na casa, mas não está na lista. Qual é o procedimento cabível? Esse levantamento das ruas já foi feito no... Assim que as águas começaram a baixar, o setor de planejamento, com a equipe deles lá, fizeram o levantamento das ruas. Porém, no interior, a gente não teve acesso, então a gente colocou algumas localidades que a gente tem certeza que tem pessoas que têm benefício, e as outras, se tiver alguém que tenha direito ao saque do FGTS que foi atingido e que não está nessa situação. Da mesma forma, o pessoal da área urbana, de algumas ruas que às vezes não foi identificado que pegou água na residência, mas pegou água e a pessoa tem direito e não está na relação, pode comparecer da mesma forma no dia 23, lá na Câmara de Vereadores. O processo vai ficar à parte, a gente vai fazer uma análise, tem que ter um parecer da Defesa Civil exclusivo para a pessoa. Então, vai ser feita uma vistoria, eu vou passar vistoriando e identificado que realmente a pessoa foi atingida, ela vai ser incluída na liberação da FGTS. Márcio, se por acaso a pessoa, a gente vai pensar um pouco assim para trás, vamos puxar um pouco mais. A pessoa aí, talvez, vai estar internada, por um motivo ou outro, algo assim, nos dias 22 e 23, ele não consegue nem no 23, não indo mais. Existe uma possibilidade, talvez, de estar viajando, algo assim, meio específico. O que acontece? O pessoal da Caixa, como eu falei, é a mesma equipe que faz pauta o Vale inteiro, então eles estão elaborando um cronograma e eles vão estar exclusivamente em dia 23 e 24. Fora essas datas, não vai ser recolhido o documento. Então, obrigatoriamente, a pessoa tem que comparecer no dia 23, com exceção, para o dia 24. Se não estiver no município, algumas pessoas já me questionaram, Ah, eu trabalho, eu saio no domingo, volto só na sexta-feira. Outra pessoa pode entregar documentação por ela, mediante uma procuração pública. Ou seja, a Caixa Econômica tem modelo de procuração lá, é só se direcionar à Caixa Econômica, pedir o modelo da procuração, ir até um cartório, e fazer, então, o reconhecimento de assinatura e registro dessa procuração. E aí sim, essa pessoa pode representar o beneficiário para entregar a documentação e fazer as assinaturas necessárias por ele. Márcio, a gente sabe que o brasileiro, ele tem aquele jeitinho todo especial, fazer uns manejozinhos, né? Meu tio pegou enchente, o cara diz, eu vou dizer que eu moro com o meu tio, e eu vou estar enviando meus documentos lá. Ele vai assinar um termo, um termo de responsabilidade, declaração de veracidade, que pegou. E se caso ele assinar esse termo, e não está aí, engajado nesse termo, o que acontece com essa pessoa? Lembrando que o FGTS é recurso federal. Então, toda fraude que for feita dentro da liberação do FGTS, a pessoa que fraudou vai responder por crime federal. Então, não é qualquer crimezinho que se resolve com horas comunitárias, algo nesse sentido, né? Então, é um crime federal, vai responder na esfera federal, e vai ser punido pelas regras federais. Então, se você não foi atingido, não tente fraudar documentos para conseguir liberar o saque. Porque por amostragem vai ser feita conferência do pessoal. E se for identificado alguém aí nessa conferência que fraudou documento, vai ser punido por crime federal. Fraude de documentação, então, a nível federal. Então, aí fica a dica, né? Se você não pegou enchente, não tente sorrupiar os papéis, que pode dar uma complicação muito grande. Márcio, mais uma perguntinha assim. A pessoa mora com os pais. Documentação, casa, tá no nome do pai, nome da mãe, é tudo. Mas a pessoa mora com os pais. Ela tem direito, sim ou não? E também, já faço a pergunta aí mesmo pra você. Na minha residência, por exemplo, pegou enchente. Meu pai tem direito ao FGTS, minha mãe também, e eu também, ou sou uma pessoa por família? Como é que funciona? Todos os moradores da residência atingida têm direito ao saque do FGTS. Não importa se mora uma pessoa ou mora dez pessoas nessa residência. Todos têm o direito, desde que resida naquela residência. Não é o fato de ser filho da pessoa que foi atingida vai dizer que eu moro lá e vai sacar o FGTS. As regras são bem claras. Somente as residências que entrou água dentro têm direito. Algumas pessoas estão questionando a minha rua ficou fora, a minha casa ficou olhada. Pelas regras, não entrou água dentro, não tem direito. Isso é regra federal, não sou eu que faço, não é a Caixa Econômica de Itaió que faz. São regras para a liberação do FGTS que são leis federais. Então, infelizmente, a pessoa ficou olhada, tirou os móveis, a gente sabe que estraga móveis, que teve trabalho, às vezes faltou três, quatro dias no serviço, perdeu esses dias, mas, infelizmente, não tem direito. Somente as residências que foram efetivamente atingidas. Da mesma forma, a Coronel Frederick está praticamente toda incluída para a liberação do FGTS. Porém, só pode, no caso dos prédios que tem, somente os pavimentos que foram atingidos têm direito ao saque do FGTS. os pisos superiores, os apartamentos superiores, não tem direito. Muito bem. Márcio, um amigo ouvinte, pegou água, mora de aluguel, casa e não é dele. Porventura, só fez aquele contrato verbalmente, ó, te aluguei, minha casa é para ti, não tem nenhum termo assinado que ele é, está naquela casa de aluguel ali. Tem direito a receber? Como é que funciona para a casa de aluguel? No caso, quando mora de aluguel, precisa um comprovante de residência no nome. A gente sabe que hábito, muitas vezes a pessoa mora de aluguel, não tem contrato nenhum, mesmo se tem contrato, não é registrado em cartório, então não é válido como comprovante de residência, porque contrato sem registro pode ser feito hoje, com data passada. Então, a Caixa Econômica não aceita, por regras que tem, né? Então tem que ser documentos de água, luz, telefone, alguma nota fiscal de produto da época que foi entregue lá na residência. Muitas vezes vem correspondência da própria Caixa Econômica para o endereço, então já serve também. Mas se não tiver nenhum comprovante de residência no nome, não pode sacar o FGTS. Mas só para finalizarmos, então, mais uma vez, qual é a documentação necessária para o envolvente estar realizando esse cadastramento? Precisa levar o comprovante de residência no nome do beneficiário ou do cônjuge, no caso que mora com pai e mãe, pode ser o comprovante de residência da mãe, aí assina uma declaração que mora com os pais. CPF, identidade, carteira de trabalho, lembrando que todos esses documentos têm que levar a cópia também. Então, da carteira de trabalho é a partezinha com a foto, a parte das costas da foto e todos os registros de trabalho que tem também na carteira, precisa tirar uma cópia e levar junto no dia. E quem tem cartão da caixa não facilita, né? Isso, exatamente. Quem tem o cartão da... Quem tem conta na caixa econômica, o crédito do FGTS já é liberado direto na conta. Então, já facilita um monte, agiliza também o processo, recebe antes e tal. E o pessoal que não tem, vai receber também, só vai ser agendado datas para o pessoal poder fazer o saque no caixa eletrônico. A gente tem todas as informações no nosso portal educador também. Notícia está aqui na íntegra com todas as... o que é necessário para realizar esse cadastramento. Marcos, queremos agradecer a você mais uma vez pela sua presença, sempre nos atende ao nosso pedido. E só reforço, mais uma vez, a data e o endereço, por favor. Vai ser no dia 23, com exceções para o dia 24, na Câmara de Vereadores. O plenário ainda está para ser definido, mas vai ser ali na Câmara de Vereadores. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui na Rádio Indicadora esclarecendo, então, as dúvidas. E também me coloco à disposição para quem quiser, tiver alguma dúvida extra ainda, pode fazer a pergunta pelo Face da Defesa Civil, pelo meu particular, ou pelo número 3562-2402, que é o da Defesa Civil aqui de Itaió, que a gente está esclarecendo as dúvidas. e também me coloco a disposição